Mais uma festa no BBB21 e dessa vez foi a festa Avon. Bora então que eu vou te contar o que aconteceu. A festa Olho no Olho da Avon começou com a participação da Daniela Mercury. A Dani nem tinha ido embora e a Viih Tube precisou ser atendida porque passou mal. Ela já não estava se sentindo bem durante o dia, mas durante a festa foi o ápice. Enquanto curtiu o show, a Pocah tomou um tombo. Mas é aquilo, né? Do chão não passa. O Caio, que já está machucado da última prova do líder, também caiu e foi rapidamente atendido pela equipe médica. Não foi só um Caio e a Pocah que sofreram queda. Por aproximadamente uma hora, o Globo Pay também parou de funcionar, o que resultou numa série de reclamações no Twitter. O jeito foi recorrer às TVs por assinatura, onde o PPVU continuou funcionando normalmente. Na festa, a Carol continuou repercutindo as tretas do dia. Em conversa com o Fiuk, ela disse que tinha ido muito bem na treta com a Camila. O Fábio Júnior Júnior discordou. No desenrolar da festa, ela seguiu tentando achar alguém que elogiasse sobre a briga, mas foi difícil. Além da Juliette, ela também falou com a Pocah que discordaram do bom desempenho dela na treta. Chateada com a busca frustrada, Carol resolveu largar a missão e ir dormir. Mas o assunto continuou na festa, e o Projota concordou que a Carol tinha levado a treta para um lugar nada a ver e que a discussão não tinha qualquer relação com questões raciais. Ainda sobre a Carol, a Sarah lembrou da forçação que ela fazia para tentar emplacar um casal com o Bill. A linda disse que enquanto ficou isolada no hotel, leu um livro sobre expressões corporais. Em outras palavras, ela metaforou o casal e disse que provavelmente só era um casal na cabeça da Carol. A Sarah também soltou durante a festa que sua prioridade mudou e muito provavelmente hoje ela indicará o Projota ao paredão. O último destaque da festa foi uma flechada que o Rodolfo recebeu. Todo mundo ficou curioso para saber quem tinha dado, mas isso segue sendo um mistério para eles. A Juliette chegou a perguntar para o Caio se ele tinha dado a flechada. O Caio negou. Detalhe, isso com o Rodolfo ao lado. Ele não se manifestou sobre, mas foi ele mesmo que deu a flechada usando o perfil do Caio. E não para por aí, viu? Porque mais tarde eu volto com a formação do paredão que acontece ainda hoje na tela da Globo. Até lá, hein? Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima! Olha pra Vonquitaon!